Você sempre contou uma história de atleta natural, mas além de uma história de atleta natural, você como estudioso formado, você dava muitas videoaulas. Existem videoaulas suas de milhões, de como secar o abdômen, como melhorar seus braços, como tomar creatina da forma correta, suplementação, alimentação e treino. Você estava na casa dos 400 a 500 mil inscritos no seu canal. Você teve a brilhante ideia de convidar um dos maiores gamers do Brasil, que mora nos Estados Unidos, Educoff, a melhorar a sua alimentação. Educoff, um rapaz obeso, num nível de obesidade muito grande. Como surgiu a oportunidade de você fazer um projeto com Educoff? Ele falou num vídeo dele que ele queria emagrecer. E ele falou de um jeito que fazer dieta é muito difícil, é muito chato, é muito sofrimento. E eu comentei, cara, não é assim. Tem como você emagrecer. Você já o conhecia? Eu não era um cara muito ligado. Eu sabia quem ele era, mas eu não acompanhava. Mas como é que você fez? Você mandou um direct pra ele? O cara é um cara de milhões de seguidores. Eu comentei no vídeo dele. Comentou no vídeo dele e aí a galera já começou a... A galera curtiu o comentário, ele deve ter visto. E aí eu acho que ele me chamou no Instagram, ou eu chamei ele também no Instagram e ele respondeu alguma coisa assim. E aí ele passou o WhatsApp, a gente começou a conversar e eu criei, eu fiz o que eu fazia de consultoria na época pra ele. Criei uma planilha de treinos, criei uma planilha de dieta, expliquei tudo pra ele. Só que na minha cabeça ele ia fazer. Mas o Educoff não queria nem ir pra academia. Ele queria alguém ali do lado dele, falando o que ele pode comer e o que ele não pode. Você se mudou pra casa dele? Sim, ele me convidou pra ficar... pra conhecer lá. Ficar três dias lá. Qual era a mansão dele mesmo? Era a mansão Brackman, eu acho. Mansão Brackman, isso. E o John Vlogs, que tava na Brackman na época, era um cara que antes do John Vlogs ter canal no YouTube, ele me seguia. Ele era meu fã. Então ele gostava do meu trabalho e falou, pô, chama o cara, é legal, vai ser bacana. Fiquei três dias lá com eles, conheci um pouco só a rotina, gravei uns dois vídeos só e esses vídeos me trouxeram 30, 40 mil inscritos de uma vez assim. E eram vídeos normais, deu só conhecendo os caras e tudo mais. E parece que ele gostou de mim, o pessoal da casa gostou de mim, os vídeos, o pessoal que assiste os vídeos gostaram de mim, que ele falou, cara, vem ficar um mês com a gente então, né, quando a gente se mudar de verdade pra casa de fato, vem lá em janeiro, fica um mês com a gente e você me ajuda a emagrecer e entrar na nossa vida. Falei, pô, show. E aí eu peguei o carro, pum, fui pra Flórida, 15 horas de estrada. Você ainda morava em Ohio? Morava em Ohio. Legal. E fui pra lá e fui ajudar não só o Educoff, mas o John Vlogs também, que queria ficar maromba. E aí eu adaptei o meu conteúdo, porque eu falei assim, eu posto dois vídeos por semana, um vlog e um informativo. Os caras postam todo dia. Antes de ir pra casa, eu falei assim, eu vou pegar um editor e treinar esse cara. Um ou dois meses antes eu peguei um editor e comecei a treinar o cara. Ele editava uns vídeos meus e eu falava assim, não gostei disso, faz desse jeito, muda isso, assiste esses vídeos aqui, eu gosto dessas referências. E fui treinando o cara até ele pegar o meu estilo. E aí eu falei assim, cara, quando eu chegar na casa eu vou passar todo dia, a gente vai fazer um trampo maneiro, todo dia eu vou mandar vídeo pra você, eu preciso no dia seguinte o bagulho. E aí eu deixei isso pronto. E aí eu fui lá e comecei a postar. Então, assim, como eu já postava minha vida, vlogs, o que eu faço no meu dia a dia, foi muito fácil. Comecei a postar tudo o que eu tava fazendo na casa. E como a casa todo mundo faz coisas diferentes e todo dia é uma coisa nova, eu comecei a postar isso. E eu mantinha o meu vídeo informativo por semana, só que agora eram seis vlogs. Os vlogs ainda tinham conteúdo de academia? Tinham, mas nem todos, porque tinha a hora que a gente ia fazer coisas diferentes e eu ainda tava mostrando aquela minha vida. E muita gente fala, né? Você só conseguiu o seu um milhão de inscritos, ou você só é famoso, ou você só conseguiu isso e aquilo por causa do Educoff, do John Vlogs e tudo mais. E com certeza, sem eles eu não teria feito isso. Você pulou de 500 mil pra um milhão. 600 mil, 590 e poucos mil pra um milhão em um mês. Em um mês. Você sabe o que foi mais interessante? E o que as pessoas maldosas não conseguem enxergar? É que você trouxe 500 mil pessoas que nunca tinham ouvido falar de musculação pra tua casa. Só que o que você faz dentro da tua casa, YouTube? Musculação. Então, se desse meio milhão de pessoas, você converter 50 mil, 10%, pra dentro da musculação, você salvou 50 mil vidas, cara. É. Eu tenho pessoas até hoje... Eu acho muito engraçado quando o Gorgonóide, por exemplo, chega no seu canal e fala que eu roubei a mídia do Xandão, sendo que foi o Xandão que pediu pra gravar comigo, tá, Gorgonóide? Da próxima vez, busca informações. Eu adoro você, mas você fala demais, às vezes. E ele disse que eu roubei a mídia do Xandão e o Xandão disse que o sonho dele era gravar comigo porque ele era o único canal. O único... Ele disse isso, não é? Tô mentindo, Maurício? Não, no Instagram, acho que você era o único cara que ele seguia, né? O único cara que ele seguia e o único canal que ele assistia e o público dele é gamer. E eu tive um aumento de 30 mil seguidores com o conteúdo total do Xandão. Desses 30 mil seguidores, eu tenho certeza que pelo menos 20 mil, porque eu cresço uma média de 10 mil a cada 15 dias, pelo menos 20 mil vieram deles. Se 20 mil gamers me assistiram e desses 20 mil gamers, 10% entrarem na academia, são duas mil pessoas que eu coloquei na musculação. Eu acho que o seu projeto com o Educoff, que na minha opinião ele não aproveitou nada, você fez com que os seguidores deles aproveitassem. Isso é muito bom, cara. E como é que foi treinar o Educoff, cara? Difícil, hein, cara? Nossa Senhora, meu Deus do céu. É na casa... É fazer... É tipo, se as pessoas acham que foi difícil com o Togura, é porque não viu com o Educoff. Não, é. Na casa, quando eu estava lá no meu um mês, ele perdeu 10 quilos. Só que era uma fase muito inicial, né? Não dá pra reparar tanto assim, mas ele perdeu 10 quilos ali, só que eu fui embora, ele ganhou tudo de novo. Ele brigava com você quando você pediu pra ele fazer as coisas? Ele tinha o paladar mais incrível que eu já vi na minha vida, porque eu tentava flexibilizar ao máximo a dieta dele, porque eu falava, mano, esse cara só precisa estar em déficit calórico. É o primeiro passo, sabe? Tipo assim, o cara é obeso, ele não vai começar a comer a batata do cifrango todo dia. Eu preciso só diminuir o consumo de calorias dele e aumentar o gasto calórico dele. Ele não estava indo na academia ainda, então eu precisava diminuir o consumo. Aí eu passava alimentos diferentes, um iogurte com 80 calorias, que tem bastante proteína, um leite diferente, que ele gostava de leite, então eu pegava um leite com menos carboidrato, mais proteína, que tem nos Estados Unidos. Eu fazia hambúrguer caseiro pra ele, eu pegava uma batata, que é uma batata congelada, mas ela fazia no airfryer, ela tinha muito menos gordura. Você cozinhava pra ele? Cozinhava. Caraca. Cozinhava, cozinhava. Só que assim, tipo, era muito difícil, cara, porque você faz um hambúrguer caseiro pro cara, que pra gente é uma delícia, uma maravilha, ele não gostava, ele queria o hambúrguer do Five Guys. Você é louco? Porque ele compara tudo, pra ele, ele vai comparar com o McDonald's, com o Five Guys. Ele fala, pô, não tem gosto de Five Guys, isso não é gostoso. Five Guys, os caras fritam no óleo o hambúrguer. Não, não tem como, não tem como. Aí eu falei, meu, o que que eu faço? Porque, tipo, assim, eu tô, tipo, não tem como flexibilizar mais que isso aqui, sabe? E ele reclamando. E ele fala, não, tá ruim, é ruim, é ruim. Tipo, às vezes ele comia, mas ele ficava falando que era ruim. E aí, tipo, o problema é que a rotina dele era muito louca. Ele dormia, tipo, ele ia dormir às sete da manhã. E aí ele ficava dormindo o dia inteiro, sabe? Aí eu acordava cedo com o John Vlogs pra ir treinar e tudo mais. E ele tava dormindo. Você fazia o horário dele de sono ou você fazia o seu? Eu fazia o meu. Putz, ele devia assaltar a geladeira pra caramba nas tuas costas. Devia. Devia, devia. Você conseguiu convencê-lo de ir pra academia? É, do quando eu estava lá, não. Não. Ele não foi o mês inteiro. Não foi, não foi. Ele começou a ir só depois, depois de um tempo que ele sempre tentava emagrecer. E no canal dele, se você acompanha, ele sempre tem as fases que ele, não, agora eu vou fazer dieta. Não, agora eu vou fazer dieta. Agora eu vou emagrecer. Você desistiu de cuidar dele ou passou-se os 30 dias? Passou-se os 30 dias e eu sou um cara que eu tenho muito bom senso, né, cara? Primeiro, eu tinha uma vida em Ohio. Minha esposa tava lá e tudo mais. E, pô, meu canal tava dando muito certo. E se eu ficasse lá, eu ia bater 2 milhões? Provável. Só que eu combinei 30 dias com o cara. Por mais que ele não tenha falado, Caio, vai embora, já deu seus 30 dias. Eu falei, eu comprometi com 30, eu vou embora. Eu lembro que eu entrei no dia 7 de janeiro, dia 7 de fevereiro, eu fiz minhas malas e vazei. Porque eu não gosto de abusar da boa vontade das pessoas, sabe? Tipo, eu não tava pagando aluguel pra estar lá. Eu não tava contribuindo. Cara, você tava cozinhando pra ele que iria pagar aluguel? Ah, é. Mas, assim, eu tava... Eu não gosto que as pessoas me olhem como, tipo, o cara tá sugando. Porque o meu canal deu muito bom lá. Mas não porque eu tô sugando. Porque eu, cara... Pra pessoa clicar no botão inscrever-se, é diferente do que o cara clicar no seu vídeo pra assistir, né? Ele, quando ele clica no inscrever, é porque ele quer ver mais aquele conteúdo. As minhas visualizações estavam batendo visualizações de pessoas que estavam na casa. Então, assim, uma coisa é o cara falar, tipo... Ah, você tá lá porque você tá na casa. Cara, tudo bem. Só que, às vezes, o cara vai assistir o vídeo do Educoff e eu apareço lá. Mas pra ele, no meu canal, ver o meu vídeo, é porque o meu vídeo deve ser legal. Né? Porra. Eu comecei a ganhar inscritos, a consolidar essa audiência. E nenhuma pessoa que passou naquela casa, porque passaram vários youtubers lá, que ficaram mais de um mês, ninguém ganhou 400 mil inscritos. Sabe? Você foi o cara que mais ganhou inscritos. Eu fui o cara que mais ganhou inscritos naquela casa. Você praticamente dobrou o seu canal. Sim. Só que a gente não ganha inscrito pelo carisma, a gente ganha inscrito pelo conteúdo. Sim. Então, não é porque você era um menino bonzinho que tava ajudando o Educoff. Eu acho que foi uma junção de tudo, né? Que os meus vlogs, eu acho que eram divertidos e eu consegui agradar tanto ao meu público quanto ao público que tava lá. Eu tentei, né? Pelo menos, teve parte do meu público que ficou me enchendo o saco. Deu uma parceria. Por exemplo, o que aconteceu contigo, aconteceu comigo. Quando eu fiz o projeto do Toguro, nós éramos do canal da BTV, eu não tinha canal pessoal. Eu ganhei muitos seguidores e eu ganhei muito engajamento dentro do YouTube. Sim. Porque o Toguro, na época, ele já era um cara de visibilidade alta. Nem 10% do que ele é agora, mas ele já era. Só que eu poderia ter ganhado muito era hate se o meu conteúdo não fosse bom. Porque a visibilidade nada mais é do que tornar você uma vitrine. Pá, aqui, ó. Se você é ruim, vai tomar pedrada. Se você é bom, vai ser bem abraçado. Então, eu tenho certeza que o seu conteúdo era bom. Porque senão você não ganharia inscritos. Pelo contrário, as pessoas iam pedir pra você sair da casa. O que eu mais fiquei surpreso foi que quando eu saí da casa, a minha média de views nunca voltou a ser o que era. Ela sempre continuou maior e muito boa por um bom tempo ali. E até hoje eu tenho pessoas que falam, cara...